Hey DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só mandala DJ Clay, só mandala autenticado, tá ligado DJ Clay, tá ligado DJ Clay, tá ligado DJ Clay, só mandala autenticado, tá ligado DJ Clay, tá ligado DJ Clay, tá ligado É assim ó, é só uma bela É assim ó, é só uma bela